Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e é o seguinte, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o Eliton Dias, deu uma entrevista exclusiva para o portal UOL e os entrevistadores da UOL, entre um assunto e outro, a única coisa que eles queriam saber era sobre o consignado, sobre a dívida do consignado das pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil que solicitaram esse crédito e agora estão passando por alguma dificuldade para conseguir pagar esse crédito o ministro tentava se desviar do assunto, mas os entrevistadores eram firmes eles queriam saber a respeito desse consignado, tá certo? esse é um vídeo rápido para vocês, então deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações é o seguinte, o ministro disse que isso envolve um banco, que no caso é a Caixa Econômica Federal que medidas já estão sendo estudadas para contornar essa situação porque sabe que muitas pessoas que precisavam desse dinheiro tem o seu desconto aí todos os meses no benefício muitos pediram o crédito, de acordo com o ministro, tá certo pessoal? cada um pode ter a sua opinião em relação a isso, mas de acordo com o ministro muitos que solicitaram esse crédito nem sabiam que teria um desconto no pagamento aí eu quero saber a opinião de vocês vocês acreditam que essas pessoas realmente não sabiam que teria um desconto? como disse o ministro? deixe o comentário de vocês mas enfim, o que ele disse? que isso tudo envolve um banco medidas para amenizar esses descontos dos beneficiários que solicitaram que chega aí a um total de 8.8 bilhões somando todas as pessoas que solicitaram esse crédito a dívida é de 8.8 bilhões neste momento, tá certo? isso envolve a Caixa Econômica Federal e medidas estão sendo estudadas em que sentido? possivelmente diminuir essa taxa de juros que esses beneficiários estão pagando em 2 anos tá certo? ou ainda, ou ainda, analisar quais famílias quais famílias que vão ser canceladas do Auxílio Brasil porque muitas pessoas serão canceladas que estão recebendo, tá certo? uma possível anistia para quem perder o benefício agora nesse pente fino que está acontecendo essas são as duas medidas agora, quem permanecer no Auxílio Brasil, no Bolsa Família a partir de março não tem nenhuma possibilidade de anistiar, de perdoar essa dívida porque isso envolve a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal não tem como aí perdoar algo que não depende exclusivamente do Governo já que a Caixa também foi a grande participativa nessa situação aí desse consignado do Auxílio Brasil, tá certo? isso é o que está sendo estudado no momento, tá certo, pessoal? nada confirmado assim que surgir novidades em relação a isso eu venho trazer para vocês mas pode ser que pelo menos aí tenhamos aí, vocês que solicitaram tenham aí um desconto em relação aos juros que diminua a taxa de juros aí é o que está sendo estudado no momento aí em prioridade pelo Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica Federal tá certo, pessoal? deixa o like, se inscreve no canal qualquer novidade sobre esse assunto eu trago em primeira mão para vocês e aí Vamos lá.